As bravatas de Bolsonaro já não assustam mais ninguém. Se é que algum dia assustou, porque quem conhece Bolsonaro sabe que, na realidade, ele sempre foi o fanfarrão. Enganou as pessoas que não conheciam ele durante a campanha eleitoral, se apresentando como uma espécie de paladino da moralidade, representante da nova política, que iria assumir para governar com 15 ministérios, para acabar com o troca-troca, com o centrão, para acabar com as velhas práticas da liberação de recursos em troca de votos no Congresso Nacional. Gente, o PSL não existe mais, o Partido dos Laranjos. O novo partido do Bolsonaro, a tal de Aliança, ontem foram todos presos, os filhos enredados em todo tipo de irregularidade. O tesoureiro da família, o Queiroz, há um ano e meio foragido. E cada dia que passa, se avolumam denúncias de envolvimento com as milícias, com o crime organizado, com redes de fake news. Convenhamos, aqueles que acreditaram que o Bolsonaro pudesse ser a novidade da política, hoje estão extremamente constrangidos. O inquérito do Supremo Tribunal Federal avança passos largos. Já está na varanda da casa do Bolsonaro. E o próximo passo é entrar na sala, é chegar nos filhos e chegar na família. Por isso o desespero. Hoje, ele voltou a ameaçar. Vou tomar providências. Não aceito mais. Não aceita o que, Bolsonaro? Não aceita que os filhos envolvidos com o Queiroz e com o crime organizado sejam responsabilizados? Não aceita que os deputados que financiaram os esquemas de fake news sejam punidos? Não aceita que os empresários que cometeram crimes contra o STF, contra o Congresso Nacional, respondam por esses crimes? Você acha mesmo, Bolsonaro, que alguém vai apoiar uma tentativa de golpe para esconder os crimes cometidos por ti, pela tua família e pelos teus amigos? A hora está chegando, é do acerto e contas. E o futuro de vocês, tu já sabe. Bangu 8. Trancados com Bolsonaro em Bangu 8. Esse é o futuro do clã Bolsonaro, do Queiroz e das pessoas próximas a ele que imaginaram que um dia que chegassem no poder teriam todos os seus crimes escondidos embaixo do tapete. Não deu certo, Bolsonaro. A casa está caindo. A chapa está esquentando. Eles já chegaram na varanda. E logo, logo vão estar na sala. Não adianta te esconder na cozinha. Porque quando eles chegarem para levar vocês, eles vão vasculhar toda a casa. E vocês vão poder ficar juntinhos. 00, 01, 02, 03. Porque lá em Bangu, inclusive, tem um uniforme. E vocês podem usar o número. 17, 00 é tu. 00 não vale nada. Pois o 01, 02, 03, 04. E é assim que vocês vão ser lembrados. Aqueles que entraram para a história pela porta do fundo. No lixo da história. Que é o lugar daqueles que desprezam a democracia. Que bajulam torturadores. E que não merecem estar no lugar onde estão. Fora Bolsonaro. A tua hora está chegando.